Eu estava escrevendo sobre isso ontem, Fabiola, e eu avaliei que o Tribunal de Contas da União, com essa decisão, fez lembrar uma antiga história do ladrão de elefante flagrado pelo guarda do circo. Tanta coisa para roubar no circo e o cheito resolve roubar logo um elefante. Aí o guarda fala, pô, elefante é demais, né? Podia ter roubado o macaco, aí dizia que era um irmão mais novo, podia ter roubado o leão, fazia um penteado, ele passava como um cachorro grande, até o tigre podia ser confundido com o gato. Mas o elefante é demais. E o TCU, ele enxergou o elefante metafórico que está representado por esses dois estojos de joias que foram trazidos da Arábia Saudita, escondidos na bagagem do então ministro Bento Albuquerque, de um membro da comitiva dele. E a decisão foi unânima. Até aquele ministro bolsonarista, o Nardes, que na semana passada tinha permitido que o Bolsonaro mantivesse sob a sua guarda o estojo de joias que ele levou ali na mudança, até esse Nardes voltou atrás. Então foi unânima a decisão do tribunal. Além de devolver essas joias que o Bolsonaro se apropriou, eles determinaram também que se regularizem os papéis das joias que estão apreendidas lá na alfândega, 16,5 milhões de reais, que isso seja devolvido também para o patrimônio do Palácio do Planalto, e mandou fazer essa inspeção geral nos presentes recebidos pelo Bolsonaro ao longo de todo o mandato. A gente mencionava aqui que o Lula e a Dilma foram submetidos a esse mesmo constrangimento e tiveram que devolver. O Lula devolveu 434 presentes, a Dilma 117. Então, acho que foi uma decisão acertada do TCU, mas avalio que não é papel do TCU, ou não deveria ser, essa definição do que deve ficar como patrimônio público ou não. Isso tem que ser regulamentado em lei, a lei não está clara, é preciso que ela seja aperfeiçoada. O Bolsonaro não ficou bem nessa história não, Fabíola. Sra. Josias, eu fico pensando se corre o risco de, de repente, ao ele devolver essas joias, o assunto se encerre por aí. Ele falou, não, não, está aqui, já devolvi. Porque, assim, o crime precisa ser investigado sobre isso. É como disse o próprio ex-ministro Cardoso agora para a gente. Precisa ser investigado esse crime, não chama atenção? Quer dizer, agora ele devolvendo está tudo certo? É o que ele está tentando fazer, né? Ele está tentando sair de fininho, devolve as joias que estão com ele, diz que não pretendia levar a outra, as joias supostamente destinadas a Michele Bolsonaro, e o desejo dele é de que fique tudo por isso mesmo. A Polícia Federal, diante de uma requisição dos advogados do Bolsonaro para ter acesso aos autos, ao processo de investigação, que foi aberto em São Paulo, a polícia disse não, negou o pedido, sob o argumento de que o Bolsonaro ainda não é investigado. Isso é pura tática de investigação, Fabíola. É evidente que o presidente está sendo investigado. Ele ainda não foi indiciado. Quando a polícia utiliza esse artifício, ele não está sendo investigado ainda, age assim para evitar que os advogados tenham acesso prematuramente ao processo e já comecem a elaborar as suas desculpas, a desculpa da defesa, a teoria da defesa. Então você dificulta o trabalho dos advogados. Mas em algum momento, evidentemente, o Bolsonaro será chamado a depor. E o que se espera é que ele seja punido de alguma maneira, Fabíola, porque durante três décadas de vida pública, o Bolsonaro sempre fez pose de homem de bem. As rachadinhas da família deram a ele o semblante de homem que se deu o bem. Agora ele foi flagrado com os bens. Então é preciso que esse inquérito da polícia evidencie essa cena. O presidente levou bens que não eram dele. E está agora devolvendo porque o Tribunal de Contas determinou que devolvesse. Mas ele como que surrupiou um bem que era do Estado e tentou levar também as joias. Isso evidentemente não pode ficar por isso mesmo.